Meu nome é Paulo Teixeira, sou engenheiro do PLIG, e vou fazer uma palestra um pouco comercial, embora não seja o meu meio, mas também no final, se vocês tiverem algumas dúvidas técnicas, estou apto a responder também, ok? Vamos lá, eu tenho um videozinho aqui, não sei se vai conseguir rodar se eu clicar no link lá, é possível rodar ele? Vamos tentar rodar o link ali, ele voltou. O PLIG, por algum dos canais da Polishop, vai ver como é fácil utilizá-lo e também com total tranquilidade. Bom, primeiro então vamos tirar o PLIG da caixa, certo? Pois é, você vem aqui, olha só, bem simples, gente, bem fácil. Aí você, pronto, retirou essa parte, tirou o PLIG daqui de dentro, que vem bem embaladinho para proteger mesmo, né? Aí retira aqui, eu tenho aqui o meu notebook ligado já, mas olha, pode ser um computador aí na sua casa também, não tem problema nenhum, a única exigência é que ele esteja conectado à internet, porque é dessa forma que o PLIG vai funcionar em qualquer lugar que ele estiver. Basta você vir aqui no PLIG, você vai retirar isso daqui e vai encontrar um cabo USB, e aí você vai conectar esse cabo USB no seu notebook ou computador, assim, ó, lá na entrada USB. USB, pronto, conectado. Agora, você vai pegar esse outro fio aqui, né, que é o fio que vai na parede, e você vai colocar neste orifício aqui, ó, pode ser telefone sem fio, pode ser o telefone convencional, o fio que vai na parede entrou aqui. Bom, feito isso, vai abrir uma janela no seu computador, que é essa daqui, né, que você vai clicar para dar início ao breve procedimento de instalação. É só clicar em cima aqui, ele começou a instalação, pediu para aguardar, olha aí, parabéns. Próximo passo, ativar, você vai inserir agora os seus dados pessoais. Aqui começa pelo CPF, então vamos lá. Avançar. E aqui vem todos os dados pessoais. Depois de preenchido todos os dados, leia as cláusulas aqui direitinho, li e aceita, né, colocou o X aqui, vai em avançar, você vai escolher o DDD que você quer utilizar. Aí a cidade aqui, ó, finalizar ativação, pronto. Seu número será gerado automaticamente aqui e pronto. Avançou, finalizou. Você agora pode fazer as suas ligações fixas e limitadas para todo o país. É fácil, né? Bom, eu não sei você, mas eu já vou começar a fazer as minhas ligações para falar ilimitado. Oi, mãe, tudo bem? Pode voltar para a apresentação, hein? Bom, como vocês viram, eu vou falar do modelo de negócio, de como o provedor pode oferecer uma telefonia de um jeito fácil e com, vamos dizer assim, com ganho bem interessante para ele, certo? Vocês notaram ali, vou falar um pouquinho do Pliggy antes. O Pliggy é um produto que você conecta na USB e conecta um telefone nele. Outra característica é que você recebe um número fixo para receber chamadas. Esse é um número convencional. Através desse número você pode receber chamadas de qualquer telefone fixo. E o outro apelo do Pliggy, interessante, é que você faz ligação ilimitada para qualquer DDD do país, para qualquer fixo, e, no caso, se for Estados Unidos, para fixo e para o móvel também ilimitado. Certo? Então, esse modelo, a gente está estendendo aos provedores. A gente quer que o Pliggy seja o telefone do provedor, onde você vai oferecer para o teu cliente o Pliggy, você vai ter um ganho com esse oferecimento, você vai ter, vamos dizer assim, você vai fidelizar o teu cliente, vou falar mais sobre isso, e você vai ter a telefonia, que hoje você falta, onde você só tem a internet, hoje você vai poder ter a telefonia também. Ok? O Pliggy, ele nasceu de um projeto de, mais ou menos, agora faz uns três anos, mas dois anos, basicamente, a gente ficou desenvolvendo o produto, o produto é nacional, e o produto, ele foi feito justamente para o próprio usuário instalar sozinho. Vocês já viram algum modelo de VoIP, onde o usuário compra, mata, configura, a pessoa tem que ser experte para fazer isso. Então, no Pliggy, ele se instala sozinho, ele resolve NAT, e com isso você consegue que o próprio usuário instale, é claro que você pode mandar o teu técnico também fazer a instalação. Então, essa facilidade é um diferencial do Pliggy. Então, eu vejo que o Pliggy é o único produto nacional que pode ser vendido em massa, o único produto de VoIP que pode ser vendido em massa e, com isso, gerar volume, com isso, vamos dizer assim, gerando volume para vocês também, com os clientes que vocês têm na base de vocês. Bom, o Pliggy é um produto inovador, de telefonia fixa. A gente se enquadra como um produto de telefonia fixa. Ele é um produto de VoIP, e ele tem uma solução de hardware e software juntos. O que significa isso? Significa que, quando você compra o Pliggy, você recebe o hardware e também já tem o software. O que é o software? O software é a aplicação, que abriu, vocês viram aqui, e a plataforma de comunicação que faz toda a parte de comunicação com as operadoras de telefonia. Certo? Então, é um produto que agrega serviço e hardware. É bem no estilo do modelo da Apple, que sempre tem. Você compra um iPod e tem o iTunes. Certo? É um modelo bem vencedor que o Steve Jobs apostou e a gente, através do Pliggy, a gente traz um modelo onde tem hardware e software. Ok? Bom, como está mostrando ali na tela, o serviço proporciona mobilidade. Por quê? Você pode levar o seu Pliggy para onde quiser. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, eu ligo o meu Pliggy em um computador qualquer, ele se instala, e meu número, que é de Porto Alegre, vai vir junto com o meu Pliggy. Certo? Então, se alguém me ligar de qualquer lugar do Brasil para o meu número local, vai tocar no meu Pliggy. Posso estar no Brasil, posso estar no Japão, na China, em qualquer lugar que eu esteja, o meu número me acompanha. Então, com isso, a gente tem mobilidade no Pliggy. Certo? E a outra questão é ligações ilimitadas, que isso é um grande apelo, que muitas vezes, se você tem algum empecilho do usuário, a ligação ilimitada vai fazer com que esse empecilho morra. Ok? Bom, já relacionado com o provedor, como é que a gente consegue, qual é a vantagem de utilizar o Pliggy no provedor? A primeira coisa é fidelizar o assinante. Por quê? Porque você vende internet hoje. Você tem uma conexão de internet. Vamos supor, o teu cliente tem do outro lado da rua, lá, o outro concorrente teu, que também tem internet. Para ele trocar é fácil. Você dificilmente vai fidelizar ele só com conexão. O outro oferece um preço um pouco mais baixo, ele muda. E daqui a pouco ele muda de volta para você também. Isso é bem comum. Então, a fidelização é uma coisa importante que o provedor tem que ter para poder manter o serviço. Certo? Então, você imagine um cliente que está com o Pliggy e tem um número para receber chamadas. Esse número vai ajudar a fidelizar o teu cliente. Certo? Ele não vai querer perder o número. Ok? Então, isso é uma questão importante. Outra vantagem, que é o segundo ponto ali, é a receita complementar e recorrente. Isso é muito importante. O que acontece? Você hoje tem o seu ganho com a sua internet, mas a concorrência faz você diminuir a sua margem, apertar daqui, apertar dali. Dificilmente você consegue aumentar o seu ticket médio na venda dos seus serviços. O que você tem que fazer? Você tem que agregar novos serviços. O Pliggy ajuda nessa questão. Você vai agregar um serviço na sua rede, que é a telefonia, e você vai ter um ganho com isso financeiro. Esse ganho vai ser recorrente. Enquanto o cliente estiver na sua base, você vai estar ganhando. Certo? Isso é bem importante. E o terceiro ali, que é a barreira contra a concorrência. Por que barreira contra a concorrência? Aquilo que eu já tinha explicado, a questão de que você está oferecendo um produto a mais, não só a internet. Você está oferecendo telefonia, ele tem um número, esse número vai fidelizar o teu cliente. E se vier um concorrente, tentar entrar, opa, já tem um número, você vai me levar meu número? Não, não vai levar o número. Então, isso ajuda bastante a você fidelizar o cliente de vocês. que eu acho que é um problema que normalmente o provedor tem quando tem ofertas variadas e concorrência de preço. Correto? Bom, qual é o modelo de negócio do plique com o provedor? A ideia é a seguinte, isso aí são valores de sugestão. A mensalidade sugerida num combo, onde você vai colocar o teu plique num combo, que é internet mais telefonia, por exemplo, nesse caso, o R$39,90, ok? O plique, ele cobra de você R$25,00 mensais, que é o serviço que o plique oferece para você e para o teu cliente. Que serviço é esse? O serviço é o seguinte, é pagar as ligações que o teu cliente vai fazer ilimitadas. Se eu perguntar para qualquer um aqui, qualquer um vai me dizer, ah, quanto é que você gasta em telefonia fixa hoje? Ah, R$200, R$100,00 por mês. Eu pago a conta lá da operadora, me cobra, sei lá, R$40,00 por mês, só para manter a minha linha e manter o meu número. Então, esses R$25,00, com esses R$25,00, a gente mantém a nossa plataforma e paga todo esse custo que o teu cliente vai ter, certo? Você tem uma cobrada do teu cliente de R$39,90, aí você tem um ganho de R$14,90. Isso é um valor que a gente colocou aí, que a gente acha que é um valor aceitável no mercado. Só que tem provedores que a gente já está trabalhando com a gente, que trabalham em regiões mais afastadas, que não tem opção de telefonia, trabalha com rádio, e eles conseguem chegar a valores bem mais altos, porque o mercado dele é mais exclusivo. Tem gente trabalhando com R$49,90, até um pouco mais, certo? Então, esse é o modelo de negócio do Pli. Uma coisa importante, para você se tornar, você poder vender o Pli, você tem que comprar, no mínimo, uma caixa. Uma caixa de Pli, ele vem em 10 Pli. O preço normal de cada Pli é R$190,00, certo? Então, uma caixa com 10 fica R$1.900,00. Então, o que acontece? Dentro desse R$1.900, já está, desse R$190,00, desculpe, já está R$150,00 do serviço, por seis meses. Então, quando você compra uma caixa de Pli, esse Pli, essa caixa, já está paga por seis meses. Durante esses primeiros seis meses, você não precisa pagar nada para o Pli. Quando você ativar um Pli, eu comprei uma caixa com 10, vou ativar esse aqui num cliente meu. Ativei, o cliente começou a me pagar R$39,90, eu comecei a ganhar R$14,90, só que quando é que eu vou pagar alguma coisa para o Pli? No sétimo mês. Porque você já me pagou quando comprou o produto. Aí você vai me dizer, não, mas eu comprei dez caixas, eu só ativei uma. As outras que não foram ativadas, você não vai me pagar nada. Você começa a contar os seis meses a partir da ativação do produto. Antes de ativar o produto, ele está no teu estoque. Vamos supor que você levou, sei lá, três anos para ativar os seus outros nove. Começa a contar os seis meses a partir do três anos mais seis meses. A partir desses seis meses, no sétimo, você começa a pagar R$25,00 para o Pli. O preço de venda para essas mesmas dez unidades seria R$2.890, por que isso? Porque você vai cobrar uma ativação do cliente, uma instalação, vai mandar um técnico lá, ele vai colocar aquela dificuldade para instalar ali, mas você vai cobrar do teu cliente a instalação, a gente sugere R$49,90 e o resto é mensalidade, R$39,90. Então, na primeira caixa, você vai vender ela inteira por R$2.890, ok? Então, aí você tem um ganho nessa questão. Daqui a seis meses, teus clientes vão começar a renovar. Essa renovação é mensal, certo? Depois de terminar os primeiros seis meses, você vai continuar cobrando os seus R$39,90 e você vai nos pagar R$25 e vai ter R$14,90 mensal de lucro. Tem que botar o imposto ali, mas só para fazer uma conta simples, R$14,90. Ok? Bom, como é que o seu provedor pode ganhar desconto? Ah, um provedor compra uma caixa só e tem outro que compra dez caixas. Como é que é isso? Existe uma escala que a gente fez, Onde dez aparelhos, o hardware custa R$40,00, o preço do plug hardware é R$40,00, então, você vai pagar R$1.900,00, aquilo que eu tinha falado. Quando você compra R$30,00, o preço baixo, a gente cobra do hardware só R$30,00, certo? o serviço é a mesma coisa, eu continuo igual. Se você comprar R$50,00, ele baixa para R$15,00, e se você comprar R$80,00, o hardware é de graça, então, eu só cobro o serviço mensal, que é o R$25,00 por mês para ter o serviço do plug. Ah, eu tenho mais desconto, se você comprar R$200,00, eu tenho mais desconto? Você não tem mais desconto, por quê? Porque a gente está cobrando só o serviço, que é R$25,00 por mês para manter essas ligações ilimitadas dos seus clientes. Ok? Outra vantagem do plug. uma vantagem importante do plug é o seguinte, o plug, o teu cliente é teu cliente. Certo? Vocês viram ali que ele tem que botar o CPF e marcar a cláusula gerais. Isso é uma questão regulatória. A Anatel exige que cada produto esteja ligado a um CPF. Certo? Então, a gente precisa ter essa informação. É que nem você compra um telefone celular pré-pago, tem que associar ele a um CPF. Certo? Mesma coisa. Seus clientes são seus. O que vai acontecer daqui a seis, sete meses quando ele não renovar mais? Por exemplo, o cliente parou de pagar e está na de plente. O que você vai fazer? Você vai entrar no portal do provedor porque você cadastrou na compra do plug, você cadastrou o número de série de cada plug no portal. A partir daí desse cadastro, você já tem a lista dos clientes que você obviamente já tem porque são seus e você tem controle sobre o plug. Quais controles você tem sobre o plug? Primeiro, bloqueio. Vamos imaginar que um cliente de vocês não pagou ou está na de plente. Você bloqueia o plug. Você vai lá, marca o cliente, ele é bloqueado. Com isso, ele para de funcionar. O cliente tem 30 dias para pagar para vocês o plug. se ele não pagar, ele perde um número. Certo? Se ele quiser reativar, ele vai reativar, mas com outro número. Então, isso ajuda nessa questão da fidelização e também dessa cobrança que vocês vão ter desse cliente. Outra coisa, o plug, vocês bloquearam porque vocês tiraram de um cliente que não pagou ou o cliente e desistiu. Você tirou esse plug. Dependendo do estado que o plug tiver, você pode ele repassar para um outro cliente. Então, no portal, também tem, porque você vai fazer um comodato do plug, certo? O portal também tem a troca de titularidade. Você vai fazer a troca de titularidade desse plug, que era do João da Silva para o Marcelo alguma coisa. Então, com isso, você consegue mover o plug para um outro cliente e continuar ganhando em cima do plug. Só que aí você vai ganhar mais, porque você vai cobrar uma ativação de novo, mas você vai continuar me pagando 25, eu não vou te cobrar nada mais. Ele seu está na sua base, ok? Então, o portal do provedor, ele serve para isso. Como é que funciona o pagamento desses 25? Todo mês, no portal, tem relação de clientes que vão vencer. Você vai escolher os clientes que você quer renovar, são clientes que vão continuar na base, os que você não escolher, automaticamente eles vão ser bloqueados e com isso você vai gerar um boleto com aquela quantidade de clientes que você vai renovar. Certo? Então, isso está na sua mão. Ok? A vantagem do plug é isso, você compra uma caixa hoje, amanhã você já pode fazer um combo. Ao contrário de outras soluções, onde você vai ter que tirar um STFC, comprar equipamentos, comprar numeração, quer dizer, tem uma série de coisas que você vai demorar não sei quanto tempo. Conheço muito provedor que está no processo há mais de um ano e não conseguiu sair do chão ainda. Você comprou hoje uma caixinha do plug, amanhã você já pode oferecer para um cliente. Isso é uma vantagem que o plug tem. Certo? Ali está uma sugestão, um exemplo, internet mais plug, 89, 90. E aí você também pode fazer um jogo da sua internet, oferecer um pacote maior, jogar nos valores para você conseguir trabalhar bastante essa questão de ganho do seu provedor. Isso aí, dois exemplos de provedores já estão usando o plug, um exemplo é a Bitcombo, lá de Caxias do Sul, e a vetorial Net, que é lá de Pelotas. Então, eles fizeram, o vetorial fez um folder, navegue limitado, chegou o combo vetorial, então, tem vários provedores já utilizando e eles estão introduzindo esse combo nas soluções deles. Certo? Bom, por que o plug é o telefone do seu combo? Primeiro, porque tem a remuneração recorrente, é bem importante isso, é dinheiro para você. Eu já fui em várias feiras, já apresentei o plug em várias feiras, e sempre vem, o pessoal que normalmente eu falo, eles são muito técnicos, que nem eu, sou uma pessoa técnica. Ah, mas a empresa tal tem uma solução equivalente, similar, aí eu pergunto, a empresa tal te dá dinheiro? é realmente, eu não consigo ganhar dinheiro com a empresa tal, a solução é legal, mas eu não consigo ganhar dinheiro com isso. Com o plug você consegue ganhar dinheiro, porque o plug vai ser o seu telefone, certo? Continuando, por que o plug vai ser o seu telefone do seu combo? Primeiro, porque ele é pós-pago, ele é pós-pago, o que acontece, você vai se adequar ao seu formato de tarifação do seu provedor, certo? Você vai trazer ele para o seu formato, tá? A questão, depois eu até posso, se tiver tempo, falar da questão de créditos, tá? Porque ele é grátis para telefone fixo, para móvel, você compra crédito, aí o modelo é pré-pago, ele compra, depois usa, certo? Mas isso aí, depois, com mais tempo, na estande, que a gente também está aqui na Abranete, vocês podem tirar dúvidas sobre essa questão. A gente tem mais de 200 provedores hoje trabalhando já com o Plig, certo? Que eles compraram uma caixinha para experimentar, logo em seguida, testaram, até no próprio evento mesmo, de um dia para o outro, testaram o Plig, gostaram do Plig, aí já compraram uma caixa com 10, já se tornaram provedores cadastrados, e começaram o ciclo de compra, hoje já tem provedores já vencendo o sétimo mês, e já fazendo a renovação, e é um modelo que está funcionando bem, e o pessoal está gostando, tem muito contato com os provedores, e isso está funcionando muito bem. o Plig dá apoio total à venda de vocês, porque não interessa para a gente você comprar uma caixa e não comprar mais, se vocês notarem, se vocês comparem 80 Plig, eu dou o hardware de graça, mas onde é que eu ganho aí? Eu vou ganhar se o cliente renovar, significa que eu tenho seis meses apostando, dou o hardware de graça, e o cliente tem que renovar, significa que você tem que saber vender, você tem que dar apoio para o teu cliente, eu tenho que dar apoio para você, então, é importante que todo mundo nessa parceria ganhe, então, a gente dá apoio com material, com modelo de panfleto, tirando dúvidas técnicas, certo? Esse é o trabalho que o Plig tem que fazer junto a vocês, não é só a venda do primeiro Plig ou a venda da primeira caixa. A gente também viu uma necessidade de entrar no mundo mobile, certo? Então, a gente trouxe, a gente desenvolveu produtos mobile, que seria o Plig mobile, tanto para Android quanto para iOS. O Android já está na Play Store, iOS está em fase de homologação da Apple, certo? Eu acredito que se a Apple ajudar, eu acho que no máximo 30 dias já deve estar liberado. Essa é a versão mobile do Plig, certo? No caso, estou com a versão iOS, o meu. Como é que funciona isso? Os números que você comprou, que você já ganhou com o Plig, ele vem para cá também. Então, por exemplo, eu tenho três números no meu, São Paulo, Porto Alegre e Santos. Se alguém me ligar para o meu número fixo, qualquer um desses números fixos vai tocar aqui. Como é que eu faço? Eu uso os dois simultâneos quando um liga, o outro desliga e vice-versa. É um uso um ou outro, certo? Você imagine você na rua recebendo uma ligação de um fixo local ligando para o móvel. O custo da pessoa que vai te ligar vai ser bem baixo. e você podendo ligar para qualquer fixo do país com custo zero do teu celular. Então, isso é um avanço que o Plig trouxe e também para a questão que muitos provedores falavam que o Plig, como o Plig é um produto USB, você precisa de um computador para funcionar o Plig. Com o mobile, a gente tira um pouco essa questão da necessidade de conectar no USB. quando eu estou usando o Plig mobile, eu não preciso estar com o Plig conectado, eu posso guardar na minha gaveta e usar só o Plig mobile. Certo? Vamos lá. A gente tem uma promoção da feira, está só hoje aqui, mas não é só hoje, durante a feira, que aqui na feira ou durante o período de feira, para vocês conhecerem o produto e verificarem, ah, é legal, funciona, vou querer botar no meu provedor, a gente está fazendo ao preço só do serviço, não estamos cobrando o hardware, certo? Então, isso é justamente porque a gente aposta que o produto é bom, quer que vocês conheçam o produto e a partir daí comece a trabalhar com a gente nessa parceria. Tem uma frase do Einstein que diz, o momento que se abre para uma nova ideia, jamais retorna ao seu tamanho original. e o plug é uma nova ideia, o combo, colocar um combo na empresa de vocês também é uma nova ideia, pode ser uma resistência, ter uma resistência para isso, mas eu acho que é uma forma de vocês ganharem com isso, vocês terem um retorno financeiro disso, agregar, aumentar o ticket de faturamento de vocês com uma solução inovadora. eu abro agora para perguntas, a gente tem quase dois minutos aí, e se a gente não conseguir responder todas, nós vamos estar na feira. os números, assim, como é que funciona essa questão regulatória, tem que ter sempre nesse processo alguém que tenha STFC, no caso, a nossa parceria é com a operadora GVT, a GVT é a operadora que nos fornece a numeração, ela é a operadora STFC, o que precisa nesse processo vocês tenham licença ECN, ok? Nesse processo vocês têm que ter a licença ECN para poder vender o PLEG, a gente não vende número, o PLEG não é portado, o número não é portado, o número fica na base, sempre na base, se seu cliente cancelar o número, esse número ele não pagar, esse número volta para a base, e esse número pode ser pego para qualquer outro provedor, depois de um prazo que ele fica guardado na base, eu de Porto Alegre posso pegar um número de São Paulo, certo? E esse número pertence à base, então, eu não posso fazer portabilidade para o contrato, e tem toda a questão regulatória esse caso aí. funciona muito bem, eu consigo utilizar, depende do local onde você está, tem 3G's que, com certeza, tem 3G's que é fantástico, aqui em São Paulo, aqui na feira eu estou conseguindo usar bem, só que tem locais que eu não consigo usar direito, então, ele precisa, isso é uma coisa, pergunta interessante, porque assim, na caixinha dele vocês vão ver que a gente precisa de 100K, só que na verdade a gente precisa de 30K, a gente usa o codec G729, então, com 30K, facilmente, no 3G a gente vai conseguir uma comunicação boa, a única coisa que a gente não pode ter é perda de pacote, a perda de pacote é fundamental. Por enquanto, a gente não tem ainda em todas as áreas, a gente tem estamos crescendo, a gente tem 11, não vou saber de cabeça aqui, mas 18 ainda não temos, tá? A gente está fechando acordo também agora com a parceria com Algar, tá? A numeração também, deve estar entre Minas Gerais e algumas cidades de São Paulo também, que Algar tem numeração, e a tendência é que isso aí a gente consiga aumentar bastante, né? A gente tem na maioria das regiões, hoje, onde a GVT tem pop, tem ponto de presença, a gente tem numeração. A cada cidade que ela vai crescendo, logo em seguida a gente tem numeração também. E agora, com a parceria com Algar, a gente também cresce junto com o Algar. Ok? Acho que é isso aí, pessoal, qualquer dúvida, então, eu vou estar na estande do Plig, ali na Abranet. Vocês podem testar o produto, a gente está com o telefone ligado lá e agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado.